...de Jê Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, vou! Se não tem praia na Brasilite, vamos pro lado, pra minha kit, com um monte de elite, com um combo de uísse, eu já quero ostentar E é nóis, tamo junto, os parceiros suave na nave, gastando dinheiro, eu já quero zoar Corrente de ouro, no pescoço, lá corte no corpo, eu tô doido, eu já quero embrazar, hoje eu vou embrazar O de bar, Red Bull, água de coco, Jack Cirox, bora o chantão pra comemorar A minha rima é pesada, o meu verso é veloz, zimpi nessa bunda, sarrando gostoso, quicando no salto Aqui perto, aqui perto de nós, agora chora boy, agora chora boy E olha o meu jato pousando, a gente tá sobrando, os peixes nadando, dentro do meu bolso parceiro Meu jato pousando, a gente tá sobrando, os peixes nadando, dentro do meu bolso parceiro Se não tem praia na Brasilite, vamos pro lado, pra minha kit, com um monte de elite, com um combo de uísse, eu já quero ostentar E é nóis, tamo junto, os parceiros suave na nave Gastando dinheiro, hoje eu quero zoar Corrente de ouro, no pescoço, lá corte no corpo E eu tô doido, hoje eu quero embrazar Hoje eu vou embrazar Odipar, Red Bull, água de coco, Jack Cirox Fora o Chantão pra comemorar A minha rima é pesada, o meu verso é veloz Desempindo essa bunda, sarrando gostoso, ficando no salto Aqui perto, aqui perto de nós Agora chora, boy, agora chora, boy E olha o meu jato pousando A gente tá sobrando, os peixes nadando Dentro do meu bolso, parceiro, meu jato pousando A gente tá sobrando, os peixes nadando Dentro do meu bolso, parceiro DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi, oi A CIDADE NO BRASIL